O que morreu com o problema 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 Boas motinha daqui com vocês é Ruben de Capa E bem vindos a mais um episódio De Resident Evil 7 Bem no último episodio andamos a A jogar com a Mia E depois acabávamos a resgatar O item Que Eu não ouvi isto Parece que eu estou a ver Depois acabávamos aqui o último episodio Bem vamos a mais um episodio Eu vou tomar desta coisa Entretanto tive a organizar uma alimentaria Tchau 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 O caralho, vocês apareces logo assim, o caralho, esta metradiadora é boa, mas caralho, o que é que eu vou fazer? Você pode pegar os palcos, se você pode pegar os palcos, não pode pegar os palcos, não pode pegar os palcos, não pode pegar os palcos do outro lado. Calaças, malambas já começam logo a ver coisas. Oh, oh s**t. Calaças. Oh, sério? Oh s**t. Ok, bro. É um bloco, carpet. Vejo. Munição de mão, isso é munição de mão. É muito importante aqui. Bem, veja o que parece que tem aqui munição de mão a dar confortura. Como é que eu estou? Para ver. Vamos saber porque é que isto está assim. E projetos incendiários. A dar confortura. Onde é que a gente está a ir? Onde é que a gente está a ir? Onde é que o que é que é que a gente está a ir? Oh, veja. Olha, daqui a um estado. Agora estou a gravar. É só às oito. Peço desculpa, amiguinhos. Acho que não. Ui, que carasso. Ata uma erva. Estes bichos são complicados. Não tem nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Haha, dava aqui também um camelo. Para ali não. Sério? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que já gasto aí tudo. O que é isso? 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 F*** 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 O que era a água? Eu não gosto muito da brincadeira. Eu não gosto muito do que venha. Opa, daqui! Da cá! Que daqui passamos por aqui, saibamos! Ah, x***! Sério? Oh, cara! Da cá! Bota, bota, bota. Estou ficando profissional nesta porra. Oh shit! Ah, que sorte. A tua sorte é que ele é coxo como tu. Oh shit! Como é que eu vou fazer? A queima da... Se eu consigo usar esta... Como é que eu vim. Como é que tu ? Como é que tu ? Como é que tu ? Come é que tu ? Como é que tu ? Como é que tu ? Eu tenho as bombas, não é ? Oh, fã. Oh, fã. Oh, fã. Oh, fã. Não, não, não. Não, não. Oh, fã. Oh, fã. Oh, fã. Oh, fã. Oh, fã. Andi, andi. E tu subiš. Bora, 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 bora. Ah, que esta merda, ta man, a startup. Após faixa. Uuuuuh. Uuuuuh. Era aquele passo por aqui. Fã? Oh, fã. entrarei vamos lá ajuda vc vc Logo! 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 Ah cabra! Ah cabra! Ah pois claro! Será que vale a pena ir atrás buscar os projetos? Bem amiguinhos, vou dar um pequeno corte e vou buscar os projetos e boto já! Bem maltinha, como vos disse, eu vou buscar o lança-granadas. Vamos ver se eu consigo derrotar aqueles gordos. Vamos! 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 Oh! Oh! Caraca! Estava lixado! Estes gordelões são muito difíceis! Agora sim! Vamos! 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 Isso é sua culpa! Mãe! Mas você não deveria ter feito isso! Isso é sua culpa! Não quer ser meu pai? Então ele pode morrer! Agora é minha mãe! É. É que é? Lá para cima? É bom! A primeira vez cheio daqui! Você será um de nós! E então talvez você vai jogar a noite! Eu não estou na plaga. Não! Deixe-me a me atingir! Deixe-me a morrer! Por favor! Isto são ilusões, não estão? Oh! Foda-se! Esta merda se susta para carago! Sim, amiguinhos, já estamos a chegar ao final, mas eu não vou fazer isto. Vamos deixar isto para o próximo episódio, porque eu sei que isto é o final. Eu vou gravar, entretanto faço só um vídeo com o final e pronto. O que é que era o caso para gravar? A série que nada voltava atrás. Oh, shit! É só se eu conseguir, por muito, está bom. Não! 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 Calma! Oh, shit! Shit, eu não estava me a proteger. Que sinistra, meu Deus! Não! 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 Oh, Deus do céu! Oh, shit! Como é que isto é possível? Ah, sim. Ah, sim, só mais uma vez e eu não vou... O que é? Ai, Bobo! Eu sou mais temas do que tudo. Ai, Bobo! Não! 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 Sempre! Ah, abelha! Claro! Tinha que ser! Ah, abelha! Ah, sério! Ah, sério! Oh, foi. Ele dá. Ele dá! Ele dá! Dane-lou! 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 Oh, foi! Oh shit, como é que é o voo? Cadê aqui ela? Bom bala! Oh shit, sai 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 sai! Oh shit! Mas boto, parece que o voo vamos fazer ao final neste momento mesmo. O que é o voo? Ótimo! Um boi! Um boi! Um boi! Um boi! Um boi! Não, 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 não. Eu só me deixei. Ah! 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 Uma arma! Ah! Shit! Use it! Use it! Olha, obrigado! Não vai! Não vai! Lá! Olha! Oh! Ah! 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 Não pode ter essa artesma! Oh! Shit! Que episódio! Mais intenso! Esse aqui é o boss final! Ah! Brrrr! Olicoptro! Pensa vocês! Não vão me matar para não! Ah! 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 Eu sou Redfield! Estou feliz de ter encontrado! Ah! 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 Quem estáus vivendo? Ah! Ah! Mimonул! E o que uma longa noite foi, mas não só para mim, eu e eu não somos as únicas víctimas aqui, assim foram os Bakers, foi aquela coisa, Evelyn, que os fez assim. Mas agora Evelyn está aqui, e esses caras estão aqui para limpar a massa. Eu tinha chegado a termos com a perder a Mina, mas agora ela está volta e quer começar, colocar tudo isso atrás de nós. Talvez esta é onde a porta próxima abre. E aí E aí E aí Bem amiguinhos, espero que vocês tenham gostado. Isto é tudo com vocês, é Ruben Capra e fui!